Mocinha Eu era assim Quando eu era mulher Mulher, mulher Eu era assim Eu era assim Quando eu era velhinha Velhinha, velhinha Eu era assim Eu era assim Quando eu era neném Neném, neném Eu era assim Eu era assim Quando eu era criança Criança, criança Eu era assim Eu era assim Quando eu era mocinha Mocinha, mocinha Eu era assim Eu era assim Quando eu era mulher Mulher, mulher Eu era assim Eu era assim Quando eu era velhinha Velhinha, velhinha Eu era assim Eu era assim!